Eu, hoje, imagino que vocês saibam, estou praticamente me retirando da política mesmo, do dia a dia, das eleições, para eleitoral, mas eu tenho uma obrigação. O Brasil, mais do que nunca, precisa de um partido como o PSDB. Acabar as polarizações, os extremismos e fazer um partido diferente, diferente disso que está aí. Principalmente com gente nova que venha adquirir, venha se juntar à experiência dos antigos. Fazer uma coisa diferente, com amor, não usar os cargos públicos para servir aos amigos, etc., mas sim para a população. E estou vendo que, entre os extremos, existe um espaço enorme para a gente que quer voltar à civilidade, à civilização e que as coisas sejam feitas para a população e não ideologicamente. Se você perguntar a política, se você perguntar de... são 46 deputados estaduais? Isso, isso. De 46 deputados estaduais, talvez 42, 43 são o governo. Outro dia eu perguntei a um amigo do Maranhão, como é que é no Maranhão, ele disse, olha, de 42 deputados estaduais o governo tem 42. Perguntei a um amigo no Pará, mesma coisa. Todo mundo é governo. Então o político não entra mais para ter uma crença, ter uma ideologia, ter uma postura política e sim se acomodar nos governos. Nós não somos governo por cargos ou por vantagens ou por benesses. Nós somos... votamos no governo, na Assembleia, em qualquer lugar, se estiver fazendo a coisa certa. Se estiver fazendo a coisa errada, nós não votamos no governo e não trocamos isso por cargos. Isso é uma postura ética. E o partido tem uma ideia, tem um ideal e é assim que nós vamos seguir. Eu tenho dito o seguinte, o governo Lula, o maior mérito do governo Lula é não ter feito aquilo que ele disse que ia fazer no início do governo. Então, não sei se foi por inteligência ou foi porque se arrependeu, mas todas aquelas coisas de acabar com o marco do saneamento, acabar com a lei das estatais, reestatizar aquilo que foi privatizado, ele não fez, acabar com o teto fiscal, ele agora acabou de estar aprovando o arcabouço fiscal. E estamos caminhando junto com o Gledson agora porque estamos a favor de Juazeiro. Eu acho que é como... Não, eu acho que ainda é como o senador, governador, amigo Tasso disse, nós ainda temos aí muito chão pela frente, para que a gente possa realmente criar, vamos dizer assim, uma estabilidade dentro do nosso partido, com pessoas que tenham formadores de opinião, para que a gente possa chegar num consenso, né, Elcio? E se de repente for o Gledson, será o Gledson, se de repente for outro, será outro. Mas nesse momento estamos apoiando Juazeiro, que é o mais importante para todos nós. Vontade não me falta em poder trabalhar pelo Juazeiro. E se assim for, lá na frente, e se for a vontade do meu partido também, a gente veste a camisa e segue junto.